A única certeza que eu tenho é que, cara, foi o pior época da minha vida. Mas disparado. E eu não tô nem falando de grana, cara. Não tô nem falando de grana. Eu fui separado do meu amigo, cara. E a gente criou essa porra junto. Tá ligado? É. Isso é muito poderoso, cara. É muito sinistro, cara. E, porra, e sentir que, porra, a relação mudou. Isso pra mim, cara, eu me sinto, cara, horrível. Eu não sei nem explicar, pô. Talvez não possa ter existido uma falta de planejamento pra segurar uma bronca dessas. Total, houve uma falta de planejamento. Mas é porque o monarca é uma bomba relógio, né, cara? Então, você sabe as ideias que ele tem. Mas a gente segurou essa onda várias vezes, porra. A gente segurou essa onda várias vezes. Sim. Não é, Jean? Várias vezes. Várias vezes. É que tinha que ter um caixa só pra quando estourar alguma coisa do monarca. Talvez a gente tenha vacilado nisso. Criou uma conta... Mas... Porra. No Santander, o de você é o Santander, né? Criou uma conta no Santander lá e deixa parado, rendendo. Quando ele falar uma merda, a gente tem aqui essa emergência. A gente vende as casas, tudo, e volta pra uma casinha. Mas tá aqui a grana guardada. É, porque no fim das contas, no fim das contas, assim, é... Querendo ou não, cara, porra. É meio merda falar isso. Mas, porra, eu tenho coisa pra caralho a perder. Não do... Não porque eu quero ficar milionário. Mas aí eu tô falando de, porra, da minha casa mesmo, tá ligado? Da minha família, das minhas filhas. É, a família é foda. Eu tenho duas filhas, caralho. Tá ligado? Que, porra, tem que pagar a escola, tem que pagar o plano de saúde. Tem que fazer os bagulho, cara. Então, assim, tem o... A coisa é muito complicada. É tudo muito complicado. Se eu fosse... Eu acho que... Porque, assim, o que aconteceu nesse dia, cara, foi que... E isso acho que as pessoas já entenderam, pelo menos algumas, né? Que, porra... O monarca não é nazista. Não tem essa possibilidade nessa realidade aqui, tá ligado? Não dá. Tem gente que se esforça pra entender isso ainda. Eu sei que sim. Isso é loucura. Mas isso é uma loucura. O que dá pra... No máximo, dá pra dizer que, assim, na minha opinião, eu acho que ele se expressou de um jeito merda. E a gente já conversou sobre isso depois, tá ligado? Que, porra, dava pra dizer... Dava pra transmitir a mesma ideia de outra maneira. Tá ligado? Sim. Mas... O grande... Aquilo que eu te falei, pô, no começo. Que eu não tenho medo de ser cancelado. Tenho medo de ser cancelado por algo que eu não penso. Que foi o que aconteceu com ele. É, né? É. Foi o que aconteceu com ele, pô. E com o pior argumento que pode existir na humanidade. É. Que é ser essa porra, né? É. Que é ser essa porra. É. Mas, assim, eu acho que faltou leitura sobre o assunto, com certeza. Faltou reflexão sobre esse assunto específico pra explicar de uma maneira melhor. Mas é muito injusto o cara... Não tô falando do Flo agora. Tô falando da sociedade. Dá um tiro no cara porque ele não leu o suficiente sobre esse assunto. Ou não soube explicar a ideia. Isso que é foda. Eu não me impactei com a frase porque eu já sabia onde ele tava chegando. Eu também, pô. Porque eu já sou familiarizado com essas coisas. Eu apanhei pra caralho por... Por exemplo. Até hoje eu apanho porque eu não falei nada. Mas eu sabia o que ele tava falando. Eu sabia que o ponto era outro. É. Tá ligado? É tipo assim, olha o nível de liberdade que esse cara tem. Até filha da puta pode ter um partido. É basicamente esse o argumento. Só que, mal explicado, cai no Twitter é uma bosta, né? Porque qualquer pessoa que tá ouvindo agora pega 10 minutinhos pra pesquisar no Google como que funciona esse negócio da liberdade de expressão lá e por que existe essa porra desse partido lá e vai entender. Não é um negócio, pô, que legal que tem, né? Não. Cara, você... Ó, tamo vendo o que eles estão ali, ó. É. Olha lá, os filha da puta ali. Aqueles caras são os filha da puta do caralho. A diferença é que a gente sabe exatamente o que esses filha da puta tão pensando. Né? E, infelizmente, eu não posso calar eles porque se eu abrir esse precedente, eu abro pra todo mundo. E aí o governo vai ter uma arma apontada pra todo mundo. Mas esse é o argumento. Só que tem que... Como é muito delicado, tem que conseguir explicar direitinho, né? E aí é foda. É foda. Isso aqui pra mim era tão óbvio, né? Porque é um assunto que eu já escuto, assim. Eu já acompanho esse assunto dessa primeira emenda deles lá e tal. E aí, pô, foi um... Eu ficava, meu Deus, vocês estão entendendo isso? Que ele tá dizendo que é maneiro isso acontecer? Não, não é esse o ponto, gente. Mas aí o trem já foi pro cacete, né? Já saiu dos trilhos e foi pro caralho. É, Petrizão. Essa vida é muito maluca, né? Eu tenho saudade lá da casinha lá, pô. Daquela época lá. Pô, cara, sabe que eu também tenho pra caralho. Eu gravava um saco cheio lá, às vezes. Era nóis, tá ligado? E aí chegava uns caras do nada lá, ficavam assistindo. E eu tava sem camisa, com os pés em cima da mesa. É, era maneiro aquilo lá. É. Lembra de uma reunião que a gente teve pra... Pra documentar tudo? Agora nós vamos pra casa nova, vamos fazer uns bagulho lá. Aham. Um dia eu vou escrever sobre essa reunião, cara. Porque as pessoas não sabem o que que rola na parada, tá ligado? Mas a da casa ou dos programas que teria? Dos programas que teria. Ah, tá. Que tava cheio de influência. É, eu tô lembrando. Então é maneiro que eu tenho uma... Eu tenho testemunha do que aconteceu naquela porra lá. O vagabundo não acredita quando eu falo. Eu nem falo não, porque, sei lá. É, o Igor é invejoso, o Igor não sei o que. Eu nem falo essas porra, foda-se. Mas um dia eu vou escrever um livro pra sair quando eu já tiver morto. Vai deixar pronto pra ser disparado? É. Na Amazon. Quando eu morrer, publica aí. Tu não tem umas firas assim, não? De escrever livro? Uns bagulho que tu não... Que porra, tu observa e porra, caralho. Não vou falar dessa porra, mas eu devia falar. Quando eu morrer, eu vou falar. Não, pior que eu não tenho. Pior que eu não tenho.